Música Salve, salve rapaziada do canal, mano Pra você que tá chegando aqui agora e não me conhece Eu sou o Fabio Gameplays E o grau vídeo é atualmente de Android pra vocês, tá ligado rapaziada? Bom família, hoje eu tô aqui trazendo pra vocês Esse novo jogo, o Alpha Ace, rapaziada Esse aqui é o novo jogo da Garena Esse jogo é muito parecido com o CSGO, rapaziada Que é um jogo aí de tiro de FPS, né mano? Muita gente joga, cara, o jogo é muito foda Eu, mano, jogava bastante com meus amigos, tá ligado? E o jogo é foda demais, tá ligado rapaziada? Então eu vou tá mostrando o game aqui pra vocês, família Eu vou tá começando aqui, apertar aqui em sala de batalha, né rapaziada? Tem um modo aleatório, confronto em equipe e confronto de demonição Que é aquele modo, né rapaziada? De bomba, né mano? Tem um casual também aqui, ó Casual, evento Casual é o mata-mata, né mano? Sala, tem como você entrar, ó Então é isso, rapaziada Tem como você jogar online aí com seus amigos O jogo é 100% online, ó Confronto em equipe, 5 vs 5 Eu vou botar esse aqui, confronto de demonição, ó Bora aqui então, partida rápida, rapaziada Bora caçar aqui Ó, então vamos esperar aqui, ó Aí, ó Tá encontrando a partida, ó Montagem regressiva pra entrar na sala, né? Beleza Aí, rapaziada, ó Fábrica moderna, né mano? A chama aqui, ó Mano, tem vários modos, rapaziada Tem até mapa estilo a Dust 2 Tá ligado, família? Que é lá do CSGO Tem a Mirage também, rapaziada Muito top, mano Esse modo aqui Eu nunca joguei no CS, tá ligado? Eu jogava mais Mirage e Dust 2 Comenta aqui Qual é o mapa que você mais curte, né mano? No CS aí Bora pegar aqui uma K, mano Não, vamos pegar primeiro aqui o colete, né rapaziada? Opa, acho que tá certo, mano Acho que é isso mesmo Ah, já compra direto Meu Deus, fui burro, rapaziada Já compra direto, mano Aguardando para entrar Já compramos ali, né mano? É tão suave, né rapaziada? Tá esperando as pessoas entrarem Mano, o jogo é muito top, rapaziada Granada aí, ó Tem como você fazer até aquela... Ah, acho que não comprou não Será que comprou? Eita, eu comecei com a bomba, mano Que isso? R$950 a gente tem, rapaziada Ó, dá pra comprar uma Glock aqui E uma Eagle, né mano? Bora comprar uma Eagle Beleza, da hora, rapaziada Iniciei de pistola, né mano? Tem como você fazer até aquele bagulho, né rapaziada? De mostrar a arma, pá O time tá indo pra onde? Vamos vir junto com o time, né rapaziada? Dei mole, né mano? Muito top, família Ó, dá um liguezão pra vocês aí, rapaziada Que jogo foda, mano Cê é louco Bora aqui então plantar a bomba, né rapaziada? O modo de você plantar a bomba aí E os caras que é contra você Ou seus inimigos Tem que desplantar a bomba, né mano? Mas enquanto isso, né? A gente mata eles A gente pode morrer não Tá ligado? Rapaziada, a minha movimentação do jogo aqui Tá um pouco ruim, né? Por quê, mano? Opa, acho que eu tô vindo pro lugar errado, mano Achei que era aqui... Ah, é aqui mesmo que plantar a bomba, né? Esse mapa aqui é parecido um pouco com a Dust, né mano? Ali, ó Tem o bagulhozinho ali Se parte que é até ela, né rapaziada? Se eu não estiver enganado, né mano? Bora plantar a bomba aqui então, ó Onde é que plantar a bomba, meu Deus? Ixi, vitória dos aliados Nossa, o nosso time já ganhou sem plantar a bomba E olha que eu tava com a bomba, mano Cê é louco Bora ver o som do jogo aqui, família? Dá uma liga, ó Começamos com a bomba de novo Bora comprar aqui, rapaziada? Comprar aqui agora uma submetralhadora Bora ver Comprar uma casinha, mano GG, rapaziada Daquele jeito, ó Bora lá pra A então, ó Ó Chama, família Daquele jeitão, fi É da hora demais, né rapaziada? Ó, aqui tem que tomar cuidado, mano Pode ter cara aqui, ó Bora ver Ninguém aqui, né rapaziada? Vamos que vamos E o download do jogo vai estar aqui abaixo pra vocês, tá rapaziada? Beleza? Quero ver geral baixando esse jogo aqui, mano Bora plantar a bomba aqui na A mesmo Eita Já foi Já foi um, rapaziada O pinguezinho ali tá suave 45 de FPS Ai, vamos plantar a bomba Vamos plantar na bomba aqui Tem que tomar com os caras ali da varanda, né rapaziada? Bora ficar aqui, ó Protegendo o bagulho E é isso, né rapaziada? Tem como a gente falar também no jogo, né mano? O jogo tem um VoIP muito da hora É muito idêntico ao CS, cara Bora ver, rapaziada, ó Só a gente ficar quietinho aqui, ó Pra ver se a gente escuta Opa Ai, nosso amigo Bora ver se vai vir alguém aqui, ó Tem dois caras vivos, mano Suave, ó Ai, a vitória Já ganhamos já, rapaziada Antes da bomba explodir Opa, minha cara pra cá, filho Esqueça Como que troca de arma será, hein, mano? Nossa, tamo com a bomba de novo Beleza Rapaziada Que jogaça, hein, mano? Bora ver se a gente consegue matar alguém agora Vamos vir pelo meio, né, mano? Pelo que eu percebi, esse mapa aqui é meio que uma Dust 2 É uma Dust 2, só que Daquelas meias, sei lá, né, rapaziada? Como é que... Cadê a arma, mano? Meu Deus, cadê a arma? Como é que eu troco aqui, hein, rapaziada? Eu sou meio burro, mano A arma não está expansionada Ah, tá Será que pegamos a bomba? Pegamos Nossa senhora, meu Deus Bora vir aqui pelo meio, né, mano? Tem um meio aqui, ó Ó Já foi... Já amastei os dois, rapaziada, ó Só tiro no crânio, filho Olha o outro aqui, ó Eita Ó Toma, já foi, filho Ó Já invadi uma base deles, rapaziada Olha o outro aqui, ó Já foi, rapaziada Vitória Então, família, ó O jogo é esse daí, tá ligado? Para celular Android Beleza, rapaziada? Espero que vocês se divirtam, fechou? É um jogo lançamento, cara Mano, isso aqui é o CSGO, cara É o CSGO Para celular Android Fechou? Então é isso aí, rapaziada Eu estou indo nessa Um forte abraço, mano Tamo junto mesmo Vocês divirtam bastante aí com o jogo Vamos aí É... Quem sabe aí criar uma sala, né, rapaziada? Para a gente jogar Nesse modo aqui De plantar bomba, né, rapaziada? Muito top Tá ligado? E é isso aí, então Estou indo nessa Um forte abraço E valeu, rapaziada E valeu, rapaziada